Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Coelho dos Prevídeos. Galera, antes de começar esse vídeo de PVPzando aí, que a gente fez no mapa arena de novo, eu vim trazer pra vocês rapidinho, provavelmente na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, ou às 3 horas da tarde mais ou menos, vai ter a atualização 3.14.1, que eu já havia falado na pré-atualização, só que eu vim trazer uma notícia pra vocês, que não vai ter o mapa Washington. Então se você estava na esperança de que tivesse, mas o mapa Washington não estará mais na lista, ele adicionou mais alguns itens e tal, mas isso vai terá o P, o mapa P no modo arena. E eu achei muito bom isso, porque o mapa Washington é muito grande, extremamente grande, não que não fique legal, mas o Montana só pode rodar com 24 players, o máximo de server, e o mapa Washington, eu pra mim, eu tô falando pra mim, ele é meio lagado, então eu prefiro que, ah, pra mim tá de boa, pra mim tá tranquilo, só o P ali pra cuidar de uma zoada, vai ficar da hora, eu acho que vai ficar muito show de bola. Então, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, já vai ter saído a atualização, então eu gravo assim que eu vou acordar, porque agora são 4 horas da manhã, eu vou editar um vídeo agora, que tá aqui, ó, pra ver o que a gente fez aqui, ó, e daí eu vou postar esse vídeo meio-dia, e amanhã, assim que eu acordar lá pelas 6, 7 horas da noite, estará o vídeo, 6 horas da noite, vai estar o vídeo da atualização, porque eu tenho que gravar, editar e postar, beleza? Então, então é isso, e, ah, deixar um aviso pra vocês, me sigam no Snapchat, como eu sempre falo todo dia, que eu tô pensando em fazer uma campanatinha aqui no canal, eu vou falar pra vocês lá, dar uma zoada lá, e também, segue nas redes sociais aí, e... não sei o que você vai falar... o que eu ia falar... ah, lembrei, e o melhor jeito de testar a atualização nova é fazendo um PVPzinho, então, eu vou ver se a galera consegue abrir o servidor lá e testar ele, assim que eu levantar, então, beleza? Então, não adianta ficar comentando esse vídeo aí, quem comenta, tem muita gente que comenta no vídeo aí, é, eu queria jogar com você, eu queria participar dos seus vídeos, queria jogar, como é que eu faço pra jogar com você? Todo vídeo eu falo que eu jogo com a galera do TS, então, é só entrar no TS lá e vai jogar com a gente, então... é isso, beleza? Então, bora pro vídeo, bom vídeo pra vocês. Tá vendo? Bora pro vídeo, bom vídeo pra vocês. Vou deixar pra editar. Cleo, Cleo, Cleo... Olá! Deixa aí, eu sou o Vergue. Bem, delícia. Cadê tu, cadê tu, cadê tu, cadê tu, cadê tu, cadê tu? Não, achei o seu Vergue. Ué, não entendi. Traz um super laranja pra ele aqui. Como assim? Não entendi. Vou me esconder aqui, junto com o seu Vergue. Manda um salve pra mim, manda um salve pra mim! Manda um salve pra mim! Manda um salve pra mim! Salva eu, manda um salve pra mim! Manda um salve pra mim! Manda um salve pra mim! Quem que tá gravando? Eu quero um salve pra mim. Manda um salve, manda um salve pra mim. Manda um salve pra mim. Manda um salve pra mim. Quem que é esse tal de vídeo? Salve vídeo, manda um salve pra mim. Salve aí vídeo. Manda um salve pra mim. Manda um salve pra mim. Ô vídeo, manda um salve pra mim. Vamos ver com a porrada aqui. Alô, moleque. Caralho, mano. Já pegou. Caralho, eu tô com o modo sensível, velho. Tem um aqui? Eu tá... Morri. Já morreu? Já não. Morri, morri. Tô na atividade aqui, coé. Também tô. Matou. Matei um já. Filha da puta, travei aqui. Ó os caras zoando uma mão pequena aqui, chamando ele de viado, velho. Eita, caralho. Errou, Fiote. É o Daniel Churros, cara. Foi tu que matou o cara aí? Matei errado. Tô louco os moleques chamando o moleque de gay, velho. Afeminada. 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 Ah, velho. Ah, como que é isso, cara? Eu na nuca do cara. O cara me matou. Não tem um. Entendi essa não. Como pode isso? O que? Peraí. Eu pulei atrás do cara, mano. E o cara me matou. E o cara me matou. Pulei atrás do cara, mano. Pulei atrás do cara, mano. E o cara me matou. Pulei atrás do cara, velho. Que teta. Só mesmo. Nossa, tia se matou agora, hein, tia. 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 Tia se matou aqui. Tem comida? Olha o cara aqui, paradinho. Ô, Nick, onde você tá? Matei um cara aqui paradinho, igual teta. Tem cara atrás. Oi, oi, oi. Sabe aquela casa branca lá que... Quando fecha? Hum. Sabe o morro que tem atrás dela? Sim, vai aqui atrás. Sabe o morro que tem atrás dela? Tem um mapa normal. Vê se respawna. Tomando minhas balas. Matei. Boa, boa, boa. Ela respawna o que? Ai, vou morrer, vou morrer. Ah, travou. Faleceu, faleceu. Ô, velho. Eu vi sua morte, cara. Eu tô aqui, ó. Cheguei aqui agora, pro cantinho. Meu Deus. Ninguém vai saber quem é a gente, tia, velho. Estamos escondidos, estamos calumplados. Mas não tem diferença, é mesmo rosto. Mas é que o nome, né, velho? Você coloca assim a parede. Eu falei tudo minúsculo, caramba. Não, era maiúsculo. Era maiúsculo também. Eu não vou sair agora, não, velho. Eu falei tudo minúsculo, cara. Volta lá, velho. Volta lá, volta lá. Hello my friend, nick do cara. É eu, é eu. É você? Você deixou o hello my friend, porra? Ah, o cara falou, agora tem 500 mil Cplay. Tá aí o verdadeiro ali, ó. Ó o verdadeiro ali, ó. O verdadeiro Cplay tá na parede, hein. Tá no cantinho da parede, hein. 4 do C. Mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Não fala no negócio, caralho. Vou saber que sou eu, caralho. Vai fugir não, Cplay. Volta aqui. Ó lá, ó. Os caras tão achando que sou eu. Você tá correndo atrás de Deus. Ele quer que tu não vá. Ó, ó, ó. Nick. Nick. Ai, gente. Nick, Nick, Nick. Ih, nasci do lado de um caralho. Tá, velho. Onde que eu nasço, mano? Eu nasci do lado de mim. Ah, errou. Corre negado. Ah, eu nasci na fazenda. Ih, morri já. Caraca, eu tô dando até noventa. Matei um. Matei dois. Quem tá na fazenda aí, ó. Cuidado que tem um cara. Matei dois. Tem um cara na casa branca ali. Matei um aqui no mercado, hein. Tem um cara aqui na casa branca. Ah. Cadê vocês? Eu tô dentro do mercado, Pia. Falei grau. Matei mais um. Já morri já. Aí, aí, tu me tiro. Tô dentro do mercado inteiro. Moro. Nossa, velho. O coro tá comendo aqui. Hello, my friend. Não pego. Vamos lá. Ô, sei pra aí. Pior é jogar com... Matei mais um. Com gringo. Gringo não cala a boca, velho. Agora vai ter multi no server. Ó, é. Onde você tá? Qual o caso que o cara tá? Aí, ó. Na casa marrom. Cuidado, cuidado. Ele vai dar cara aqui. Ele tá dentro da casinha aqui, ó. Aham. Vê se isso aí. Tá mirando em mim, tá mirando em mim. É você? Aham. Tá dentro do quartinho. Opa. Aqui, aqui, ó. Fiozinho. O cara tá achando que passou você, cara. Ó, tem a mira aí. Ai, ai, ai. Pra cá, pra cá. Onde? Onde que tá o cara? Ali. Ali atrás. Ali onde? Ali atrás. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo pra cá. Tô passando de ter play videos. O pessoal tá me seguindo. Onde você tá? Caralho, velho. Que lagado que deu. Dispistei, moleque. Dispistei. Tô vendo você aí, rapaz. Nossa, tem três negros aqui. Aham. Agacha, agacha, agacha. Agacha aqui, agacha aqui. Do jeito que a gente tá. Cover. Tem que matar o cara no chão do Stalker. O cara que dá. Oh, caralho. Morri, velho. Vacilei. Fiquei me matar no chão do Stalker. Os cara aqui, ó. Ele tá sempre em verdadeiro. O Migal falando. Eu. Ele tá sempre em verdadeiro. Ele é Gold, não sei o que. Sou eu. Sou eu, os cara só. Fizinho. Fizinho. Todo mundo falando e aí seus tetas no 3, hein? 1, 2, 3 e já! E aí seus tetas? E aí seus tetas? Ah, beleza! Fala todo mundo! Um ali, um na casa branca, demorou. Pouco, me seguindo, um pouco, me seguindo de novo! Hey, bitch! Mantei o cara! Mandei 20 para ele! Prontinho, tem todo mundo aqui! Olha, o CPI dele já tá aqui já! O pessoal falando! Acabou de correr! Oh, susto, susto do cara! Bu! Ficou! Olha o cara aqui! O que é que eu sou você? O povo tá achando que eu sou você! Pessoal vai falar muito rápido! Porque o povo acha que é você! Ah, tinha mais um, safado! Tinha mais um, velho! Eu achei que o outro tava lá pra frente! Nossa, eu morri, Alahu! Porra, velho! Ah, era você, mano! Nossa! Só vi seu braço! Ah, safado! Vai querer me enganar! Foi o primeiro cara que eu vi! Eu! Você tá vivo aí? O povo acha que sou eu! Por causa é você! Ah, você tá vivo ainda? Não, não! Tô morto! O cara tá aqui, ó! O Marroco me matou! O povo tá achando que eu sou... 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 Tô lendo, cara! Tô chegando de carrinho aí! Ih, minha Timber! Bonita! Olha o carinha ali, ó! Ah, não! Tem mais quatro, cara! Eu achei que só tinha mais dois, velho! Ai, levei! Nossa, achei que só tinha mais dois, velho! Nossa, achei que só tinha mais dois, velho! Você play, viado! Nossa! Olha o cplay! Ah, você não morreu? Não! Você falou, o carinha me matou! Eu falei que ele atirou em mim! Ah, entendi que você falou, me matou! Nossa! Por isso que eu matei! Eu falei, eu quase matei o carinha! Ah, entendi! Ele me matou! E o pior é que... Errei, velho! E o pior é que tá todo mundo igual e tá todo mundo se matando! Matei! Não, não matei não! Cara, falta dois ainda! Quem que tá faltando? Eu não sei como eu não matei aquele carinha, meu! Eu carreguei 20 tiros nele! Carreguei um pente de IP 90 nele! Eu falei, quantos vídeos você postou hoje? Peraí, aguenta, aguenta! Peraí, falta mais um cara! Eu não sei onde tá esse cara! Tô certeza que ele tá na Casa Branca! Tô vendo! E aí, dois! Morto! Vai fechar na fazenda! Fudeu! Tá na fazenda? Vai fechar na fazenda! Tá todo mundo na fazenda! Tô na fazenda, Pia. Tem uma bala? É esse mesmo? É esse bala. Cês sonhou de servidor? Aham. Ó, cê demorou, vou entrar. E aí, doido? E aí, doido? Fulei na cabeça do cara. E aí, doido? De P90. Cê é louro, hein, Cachoeira. O louco já tá bem, tá te ligando. Quem que tá ali embaixo? É amigo? Eu tô entrando na coisa agora. Que? Metei. O que que é o, Nick? Lá, Gabriel. Ó, os caras chegando pra mim, velho. Tô desinstalando o Unturned, cara. Tem, Marcos. Seja rebelde. Tô desinstalando o Unturned, cara. Na moral mesmo. Agora eu vou estalar de novo. Puta, sumiu da minha biblioteca. Filha da... Esse cara, velho. Ah, só tem uns dois, porra. Eu e você. Só tem nada. Que matem. Como assim, velho? Que teta, velho. Tem quem? Tem o Cplay ou o JP? Olha, que viado, mano. Coiteta, velho. Cê devia ter virado um tiro na cabeça dele. Não, eu me toquei agora, velho. Vai fechar você, guys. Pô, Teta, cê devia ter virado na cara dele. Não, deu na cara dele. Caralho, errei. Nossa, errei a mira, velho. Ah! Não, 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 não. Não, peraí, não atira não, não atira não. Aí, agora atira, pode atirar, pode atirar. Tinha saído do meu jogo, mano. Ah, desculpa. Nossa, to vendo, ó. Caralho, velho. Tá bugando aqui o meu negócio. Cara, travou pra mim ou travou? Nossa, que lag. Travou mesmo. Alô? Ô, Nick. Tá, Nick? You guys. You guys, Cauê. Deixa eu vir. Ô, migas. Cauê, eu, nice. Eu não tá em mim. Tá embaixo? Ah, velho, tá lagando tudo pra mim, mano. Eu tá embaixo, Nick? Ah, não, velho. Caralho, é pesado. Nossa, que lag, velho. Achei, achei. Cê viu? Vou mandar assim, ó. Nossa, fodeu pra mim. Foi, mano. Ah, velho. Eu já tava atrás do... Já tava quase dentro do sobeiro, mano. Eu vi. Eu vi você ali entrando. Ah, velho. Uhu. Não, foi migué isso aí. Eu caí esquerdo de cima. Saúde, saúde. Valeu, nossa. Aí sim, Nick, é nóis. É nóis, mano. Foi. Cara, é muito pesado. Cara, é muito pesado. Cara, é dois dias que tava dando assim, velho. Quase, hein. Fiquei com zero de vida. Ah, mano. Com fita, velho. Fiquei com zero de vida, velho. Não dá pra jogar assim, não, velho. Fica do céu, velho. Não sei. Eu dou um passo pra frente e três pra trás. Fiquei até no mercado da gente. Eita, caí. Nossa, travou tudo aqui. Bota que eu acertei na árvore. Mano. Cê acertou na árvore. Cê acertou na árvore aí. Nossa, materna de crash, tá legal. Cara, a gente tá colocando o vento agora. Essa carbon... Carbon Fiber Mastery Box é boa? Pra vender. Que? Pra vender? É boa pra vender. Eu vendi todas minhas caixas. Tem que comprar chave. Tem que comprar chave. Quanto custa chave? Ah, fodeu pra mim, fodeu pra mim, fodeu pra tu. Ah, cara, eu não consegui agachar, velho. Sonic. Que bosta. Oi. Aí, entrei. Nossa, ferrou. Ah, não. Morri. Ah, mata não, mata não, mata não. Fudi. Dei de frente com o cara. Quero pegar o armante que eu. Morri. Dei de frente com o cara. E aí, por favor. Dei de frente com o cara. Dei de frente com o cara. Dei de frente com o cara. E aí, por favor. Deci. E aí, por favor. É o melhor. É o resto. Dei de frente. Arweado. E aí, por favor.